Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou responder a pergunta que é quando as varizes estouram? Essa pergunta é muito legal, porque eu como cirurgião vascular, eu posso enxergar de duas maneiras, estouram como? Estouram estourando de verdade, que aí vai sangrar longe ou que elas estouram que aparecem? Então a gente vai abordar esses dois aspectos. Enquanto isso, vai já se inscrevendo lá no nosso canal, lá embaixo, clica naquele botãozinho e no sininho também e vamos lá. Quando a gente está falando, quando as varizes estouram no sentido de sangramento mesmo, é a varicorragia, são as veias mais superficiais, frágeis, veia, pele e que ocorre algum pequeno trauma, pode ser um trauma bem discreto, como passar de uma de uma toalha e isso pode fazer sangrar longe, então seria a varicorragia, mas eu acho que não era isso que você queria ouvir. Quando o pessoal me pergunta sobre as varizes que estouram, normalmente estão falando do aparecimento das varizes, o que acontece para que elas apareçam em primeiro lugar? Então em primeiro lugar, tem que ter a genética. Então a genética é o fator que vai causar todas as varizes primárias. Então quem não tem a genética e não tem nenhuma causa secundária, esses fatores não vão ser relevantes, eles não necessariamente vão levar a formação de varizes, a formação de varizes ou as varizes estourando, vai acontecer naqueles que tem a genética para isso. E quais são esses fatores? Então existem os fatores desencadeantes e os fatores de piora, que são os fatores agravantes. Os fatores desencadeantes são eles, a idade, a gestação, hormônios e a obesidade. Idade, quanto mais tempo, as veias vão ficando mais frágeis e aparecem mais. Hormônios, então a influência de hormônio externo, tomar anticoncepcional, fazer um tratamento de fertilidade ou a influência hormonal natural da mulher, um tratamento de alguma doença, tudo isso pode agravar as varizes. A obesidade, quanto mais peso, também pode piorar as varizes. Mas veja, conheço alguém que é obeso e que não tem nada de varizes. Sim, porque não tem o fator principal que é a genética. Então se você tem a genética e aumenta o peso, a probabilidade de piorar as varizes é muito maior. Agora a gestação, a gestação vai aumentar a hipertensão venosa no abdômen. Então o útero começa a crescer, aperta a veia cava, compete com o retorno venoso das pernas, tem o hormônio da gestação, tudo isso junto faz aparecer varizes na gestação. Muitas vezes essas varizes da gestação podem até regredir logo após o parto, mas isso a gente tem que acompanhar. Agora como fatores agravantes, nós temos questões posturais e profissão. Por exemplo, quem fica de pé parado muito tempo, cirurgião, por exemplo, a gente trabalha de pé, operando por horas a fio e de pé parado, as nossas válvulas ficam abertas, aumenta a pressão venosa nas pernas. Se tiver a genética para ter varizes, isso vai acabar agravando. Agora profissão, profissão como professor, segurança, existem várias profissões em que a pessoa fica de pé parada há muito tempo, fica sentada, parada há muito tempo. O ideal é que se movimente, que coloque a panturrilha para funcionar. Agora é interessante que eu já peguei vários pacientes aqui no consultório, inclusive familiar meu. Eu não acreditava tanto nisso, mas depois que aconteceu com o familiar e eu acompanhei, isso ficou muito claro. Pequenos traumas desenvolvendo varizes, então uma pequena batida na perna e depois aquele local uma veia aparece. Na verdade, a veia já estava ali, o trauma foi a gota final, numa veia já sofrida, já com a parede doente, já com a válvula doente e esse pequeno trauma acaba fazendo então essa veia dilatar posteriormente, aparecendo como varizes. Então é possível sim que pequenos traumas acabem, acabem desenvolvendo essas veias dilatadas e tortuosas. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com as suas amigas e até o próximo. Tchau, tchau.